Bora deixar o boy apavorado e com medo de te perder maravilhosa? Bora, bora botar fogo em tudo? Então vem aqui, se liga aqui nesse vídeo até o final, não faz a louca. Se você já é inscrita, comenta aqui, cheguei Carol, cheguei, vou assistir tudo. Se você não é inscrita, gata, então quem tá esperando? Vem pra cá agora, bora que aqui eu te entrego tudo maravilhosa. Aqui é vídeo atrás de vídeo, ensinando você a ser cada vez mais poderosa, meu amor. Então seja bem-vinda ao meu canal, Carol Dutra, que eu tô aqui pra ser mais do que sua coach, mais do que sua conselheira, uma amiga sua. Bom, bora lá fazer isso, bora lá falar sobre esse negócio de deixar esse cara desesperado, com medo de te perder. O que que acontece, minha amiga? Vamos falar aqui. Hoje em dia, vamos conversar, bora vir aqui perto de mim. Hoje em dia, o que que tá acontecendo? A gente fica, né? Ai, porque eu amo isso, porque eu amo aquilo e tal. Claro, eu trabalho com isso também, né? Dou uma ajudinha aqui e ali. Mas sempre, quem é minha seguidora sempre tá aqui e sabe disso. Sempre analtecendo as mulheres, sempre falando pra você se cuidar, sempre falando pra você se olhar com mais carinho, pra você não colocar ninguém acima de você, pra você se amar primeiro, fazer teus corres, né? Cuidar de você. E depois, a gente cuida do boy, a gente olha pro boy, né? Aí, a gente vai fazendo aquela troca sempre em reciprocidade, né? Jamais ficar ali se humilhando, jamais, né gatas? Então, quem já é minha seguidora aqui, já tá um bom tempo aqui comigo, sabe disso. Então, a gente tem muito essa coisa de hoje, ah, então o cara é isso, que tem que fazer isso pro cara, fazer aquilo e tal. Mas, tome muito cuidado. Eu acho que os dois devem se entregar pra relação, os dois devem procurar o melhor pra relação, como em todos os relacionamentos, dentro de um casamento isso acontece muito, né? Essa troca, onde um cede, o outro cede, porque também se não for assim, não tem relacionamento. Afinal de contas, são duas pessoas diferentes. Então, a gente tem que ter essa mobilidade, essa flexibilidade de entender o outro. Mas, a gente tá percebendo hoje que os homens estão se sentindo, né gatas? Às vezes, até aquele feio, né? Vamos conversar lá. Até aquele feio tá se sentindo a última bolacha do pacote. Você falou, ah, tô menos, né? Por que isso, Carol? Por que tá tão assim? E a gente, nós, mulherada aqui, a gente fica aqui sofrendo por causa desses boy, que às vezes tem uma beleza mediana, que às vezes são as que mais faz a gente sofrer. Mas por que a gente fica nisso, né? Por que a gente vive nisso? Porque a gente tá levantando muita moral desses caras, gente. Para com isso. Para com isso agora. Agora, percebeu que o cara é conversinha? Vaza. Entendeu? Percebeu que o cara quer dar um de gostoso? Ai, porque eu tenho dinheiro? Vaza. Você sabe o que o homem gosta mesmo? Vamos conversar, vou até puxar aqui, ó, a cadeira aqui. Você sabe o que o homem gosta mesmo? O homem gosta é de se deixar de lado. Entendeu? Dá uma esnubadinha. Sabe? Não fica ali no pé o tempo todo, não, mandando mensagem toda hora. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô fazendo isso, tô deixando de fazer isso. Não, gata. Para com isso. O homem gosta de uma esnubadinha. O homem gosta de mistério. O homem gosta de ter aquela coisa do desafio. Será que ela tá na minha? Será que ela não tá? Parece que ela tá, mas agora acho que ela não tá. Será que ela tá afim de alguém? Tá muito tempo sem falar comigo. Será que ela tá conversando com alguém ou não? Não, gata, esse é o mistério, esse é o jogo da sedução, entendeu? Não vai entregar tudo de mão beijada, entendeu? Ai, não, ó, tô aqui sempre. Ai, vou mandar mensagenzinha assim. Não, maravilhosa. Jamais, gata. Então, a gente tem que baixar um pouco a bola deles. Porque estão se sentindo, não todos, né? Obviamente, tem homens maravilhosos aí. Homens que são, né, queridos, são amorosos. Homens que buscam realmente uma mulher pra estar junto. Tem uns caras super legais aí, tá? Tem muito cara legal. Agora, tem uns que se acham, né, gata? É isso daí que a gente tá falando. É aquele cara que se acha, entendeu? Gata, abaixa tua bola aí, meu amor. Então, o que você tem que fazer com esse cara, né? Se você tá se relacionando com um, você tá percebendo que ele tá se achando demais. Ai, Carol, ele tá se achando, tá me deixando de lado. Percebo isso. Percebo que ele se acha a última bolacha do pacote. Nem é tudo isso. Então, gata, vamos voltar esse foco, esse holofote pra você, maravilhosa. A começar a cuidar das tuas coisas. O que você tá fazendo? Tá aí parada? Vamos levantar dessa cadeira e vamos fazer alguma coisa, entendeu? Vamos levantar agora. Vai fazer uma caminhada. Liga pra tua amiga e fala, gata, vamos fazer uma caminhada agora. Vai entrar na academia essa semana? Bora, vai entrar na academia. Cabeça, tá? Atividade física. Cabeça. Atividade física. Bora fazer não sei o que. Bora caminhar no parque. Bora. Segunda, quarta e sexta. Vamos. Vamos fazer alguma coisa. Cabeça tem que funcionar. Atividade física libera a endorfina, que vai te ajudar a se sentir bem, melhor com você. Certo, cientificamente comprovado. Outra coisa. Como é que tá lá teu trabalho? Tão as coisas tudo lá parado? Bora. Vamos fazer alguma coisa. Não. Tem um curso novo aí pra você fazer? Tem uma viagem nova? Ai, no trabalho posso viajar? Então vai viajar, entendeu? Vai cuidar de você. É maravilhosa. Ai, Carol. Tô cansada do meu cabelo desse jeito. Vai cortar. Bora cortar. Vamos cortar. Entendeu? Vou cortar. Vou me sentir melhor. Ai, vou lá comprar uma roupa. Às vezes eu compro uns negócios meio nada a ver com você. Ai, Carol. Eu sempre uso brinquim pequenininho e tal. Não. Agora vou comprar um desse tamanho aqui e vou usar. Você tem que fazer essas coisas pra mostrar que você se ama. Pra mostrar que você está em primeiro lugar. Ah, mas ele não gosta. Ele não gosta. O problema é dele que ele não gosta, gata. Para. O que você gosta? Você aí que está casado. Você aí que está namorando há um bom tempo. Que o cara não está mais nem aí com você. O que você gosta? Fala pra mim. O que você gosta de fazer? Ah, Carol. Eu gosto de ir no pagode. Ah, gosto do pagode. Faz tempo que eu não vou no pagode. Ah, tá. Bora. Bora arranjar uma amiga pra ir no pagode? Amor. Negócio seguinte. Vou lá comer uma feijoadinha no sábado. Tá? Tá afim de? Ah, não quero saber. Não. Acho que eu vou jogar bola pros meus amigos. Então tá bom, meu amor. Então você vai jogar bola pros seus amigos e eu vou comer uma feijoadinha com as minhas amigas. E tá tudo certo, gata. Tá? Tá tudo certo. Confia nele e ele confia em você. Ah, Carol. Ele não é meu marido nem meu namorado. Ele é só meu ficante. Então já demorou pra você estar nesse pagode. Demorou pra você estar sentada lá tomar uma cervejinha com uma amiga tua. Entendeu? Porra, faz o que você gosta, mana. Para de ficar só olhando o que o cara gosta. Fazendo só o que o cara gosta. Só o que ele quer. Que o lindo quer. Aí tem que dar satisfação. Aí tem que fazer as coisas que ele gosta. Aí compra as coisas pra ele. Para com isso, mana. Comprei pra você, linda. Tá? Ah, sábado. Ai, Carol. Putz, grilo. Sábado tem que fazer um negócio lá com ele que eu não tô afim. Gata. Ah, então, lindo. Vou fazer o seguinte. Você vai lá e eu vou no salão sábado. Ah, você vai no salão? Sempre fazia as coisas que ele queria. Ah, vovô. Tô indo no salão. Ah, preciso fazer minha unha. Meu pé tá um horror. Aproveitar, cortar meu cabelo. Sei lá, fazer uma escova. Ah, vovô. Ah, é? Você vai, vovô. Nunca tinha feito isso até então. Mudou o comportamento. O cara já vai achar que tá estranho. Entendeu? Você vai parar de fazer as coisas que ele quer. As coisas pra ele e fazer pra você. Gato, vem aqui em casa hoje. Vamos fazer um jantar. Ou então vamos sair, tomar um vinho. Agora tá chegando friozinho, né, gata? É só tomar um vinhozinho e tal. Ah, não vai dar porque eu tenho entrada. Não sei o que. Ah, então tá bom, gato. Beijo. Já vai lá, já chama as amigas. Ó, vem pra casa que hoje nós vamos fazer aqui um trem. Que eu vou fazer um risoto, alguma coisa. E já vamos tomar uns vinhos. Traz um vinho já. E já vai lá, já posta. Você com as amigas em casa, entendeu? Lá no stories, no status, pra ele ver que você não tá morta. Entendeu? É assim, gata. Porque, ó, fica ali, ó, no cabristinho ali, ó. Aqui não, gata. Aqui jamais, jamais. Gente, e a gente não tem que fazer isso, ó. Pra fazer fusquinha pro outro, pra fazer causar com o outro. Não é isso não. É pra você cuidar de você, da tua vida. Pra parar de ser tonta. De ficar lá esperando o que o cara quer fazer. Ah, porque ele que vai decidir, que vai decidir nada. Fica aí na tua casa o final de semana inteiro esperando o cara te ligar. Ah, para com isso. Só olhando pro telefone de 5 em 5 minutos. Ah, você que vai mandar mensagem? Você que vai me chamar? Aí não te chama. Aí você fica como? Fica pé da vida, né, mana? E eu que te chamar, entendeu? Você tem que ter tua vida. Vai sair com as tuas amigas. Vai fazer uma feira no sábado de manhã. Coisa gostosa. Vai lá na feira. Eu dou tanta risada em feira, gente. Ai, que os caras engraçadas. Ai, dá risada e vai. Entendeu? Comeu pastel na feira. Vai no parque correr. Entendeu? Já dá, se for solteira, já dá uma olhada nos boy. Tá morta? É, tô morta. Vai dar umas olhadas nos boy. Né, gata? Vai. Ai, para de ser boba. Fica aqui, ó. Ai, toda hora dando satisfação. Ai, faz isso. Vamos mudar? Bora mudar? Bora ser maldiva? Bora se cuidar, hein? Não quero saber de mulher aí caída aí não, hein? Não quero saber de... Ai, tô reclamando. Só fica reclamando da vida. Ai, porque ele não dá bola. Porque ele não dá atenção. Para, para, levanta dessa cadeira agora. E já, ó, terminou esse vídeo, você já pega, já manda ele para as tuas amigas e fala, ó, gente, bora. Bora mudar essa vida, hein? Porque a gente tá muito tontona. A gente tá muito tontona. Bora mudar essa vida. Ó, segunda, quarta e sexta nós vamos entrar numa dança. Vamos fazer aula de dança para a gente dar risada, para a gente se divertir, entendeu? Todo sábado agora a gente vai fazer uma caminhada, todo mundo junto. Ou então a gente vai num barzinho, ou vamos num pagode, ou vamos numa lanchonete tomar um açaí. Enfim, começa a cuidar da tua vida. Porque a partir do momento que você olha mais para você, cuida mais de você, as outras pessoas se interessam mais por você. Ele fica com medo de te perder, tá? Por quê? Porque até então você tava aqui, ó, na mão dele, dando satisfação de tudo, da tua vida. E agora mudou, gata. Agora, agora mudou. Agora você tá se cuidando mais, se olhando mais, entendeu? Pra falar, opa, peraí, tô começando a ficar desconfiado. Tenho certeza que ele vai ficar com ciúmes de você. Absoluta. Por quê? Porque você mudou. E eu quero ver você sempre assim, tá? Sempre se cuidando, se amando, se colocando em primeiro lugar. Tá certo? Dá um like aqui, vai compartilhar. Tô esperando, hein? Mais do que isso, vem pra cá, se inscreva, ó. Beijo grande pra você. Se cuide, hein? E não se esqueça que você merece o melhor. Beijo grande. Até mais.